Olá tudo bem mais um vídeo aqui pessoal meu prazer me chamo Rafael sou dono desse canal caso você não conheça meu trabalho está chegando aqui agora se inscreva deixa o like ativa o sininho das notificações aqui eu trago tudo sobre cartão de crédito contas e bancos contas internacionais e nacionais não interessa todo tipo de conta digital trago aqui certo hoje eu trago essa nova conta digital que a corte é bem ela tá disponível para dois tipos de público aqui que é a pessoa física e a maioria do público aqui que assiste os meus vídeos e para grandes varejistas ela conta 100 porcento digital para pessoa física e varejista como eu acabei de explicar um cartão de crédito internacional Bandeira Visa quer saber tudo sobre essa conta vem comigo que eu vou explicar para você agora então de cara que já acessando o site eu vou deixar todos os links na descrição tanto do site como do aplicativo aqui podemos visualizar algumas funcionalidades e benefícios do cartão aqui ó ele é um cartão copperbank Visa o cartão do seu coração cartão de crédito e débito Bandeira Visa com conta digital aceito no Brasil e no exterior com pagamento por aproximação e vai divisa e muito mais ou seja ele é um cartão internacional que você se você viaja para o exterior você consegue usar esse cartão lá fazer suas compras afinal Visa aceita em todos os lugares que passam cartão aí é e ele também pode ser usado também em sites internacionais como alexpress e Amazon falando um pouco mais abaixo aqui no site que podemos visualizar algumas outras funcionalidades aqui benefícios do cartão como é Bandeira Visa cartão virtual tem tem disponível também cartão internacional como eu já falei ele tem pagamento por aproximação e tenho aqui também é o dinheiro na mão que eu vou explicar para vocês daqui a pouco e o vai divisa vai divisa que é você cadastra ele no site da Visa não vou entrar em detalhes nesse aqui não e tem os benefícios da Bandeira Visa lá a sua disposição Visa Gold é o coper bem que é um novo cartão da Copercard com Bandeira Visa então tem aqui também alguns outros benefícios como garantia aqui estendida original proteção de compras é proteção de preços serviço de saque emergencial substituição emergencial de cartão e vai divisa novamente aqui tá então esse aqui alguns benefícios que tem disponível dentro do aplicativo que eu sei que você pode contratar a parte é lembrando que isso aqui tem um custo adicional eles também além de ter o cartão físico também disponibilizam para você e o o cartão virtual tá aqui ó um cartão virtual é disponibilizado assim que seu crédito é aprovado no aplicativo caso você não saiba esse aplicativo aqui você quando você já baixa ele e coloca lá seus dados lá ele já te aprova na hora caso seu nome esteja tudo certinho Lembrando também que pode não aprovar mesmo seu CPF tá no limpo na na Receita Federal e nos órgãos aí de proteção de crédito pode acontecer você também porque que isso acontece porque que isso acontece pessoal por exemplo se você tem as suas com as suas contas no seu CPF você paga a conta atrasada isso daí pode influenciar na em abertura de contas é como que se diz não exatamente a abertura de conta mas sim em solicitação de crédito ou seja ele na função empréstimo ou em cartão de crédito continuando aqui no vídeo enquanto enviamos seu cartão físico para seu endereço o cartão virtual já pode ser usado em lojas online streamers de vídeo música e tudo que você costuma consumir na internet como Uber iFood Netflix Netflix esse aqui no caso é alguns exemplos você pode cadastrar o cartão onde você quiser afinal ele é bandeirado e assim é aceita em todo tipo de aplicativo que aceita cartão como pagamento quando a sua conta aberta e aprovada lembrando que você fica sabendo da sua conta na mesma se a sua conta foi aprovada na mesma hora é só fazer o cadastro no aplicativo e lá você já consegue visualizar o limite de crédito disponibilizado para você lembrando que assim que for aprovada a conta ele já manda o cartão para sua residência sem custo algum cartão físico e o virtual vai estar disponível na no aplicativo para você usar e fazer compras na mesma hora em qualquer lugar em qualquer site que você queira não tá aqui cartão internacional como eu falei anteriormente ele aceita em qualquer lugar do mundo onde a bandeira visa aceita cartão com a bandeira visa ou seja todos os lugares que aceitam cartão aceita visa no no qualquer lugar do mundo qualquer site internacional inclusive no Brasil ele tem a tecnologia contactless que tecnologia é essa pagamento por aproximação ou seja você não precisa inserir o seu cartão na maquininha para fazer o pagamento não essa tecnologia aqui é todo mundo já conhece então vamos para a próxima dinheiro na mão faça saques em dinheiro na função crédito ou débito nos caixas eletrônicos dos bancos 24 horas em todo o Brasil ou seja no crédito ou débito que está dizendo aqui você tem um limite no seu cartão de crédito por exemplo aí r$ 500 tava dá um exemplo então é dependendo do banco e da emissora de cartão eles liberam aí de 15 a 25% do valor do limite de saque né ou seja nenhum banco aí vai liberar o limite todo de saque não só deixar bem claro para você então você consegue fazer no limite do seu cartão de crédito aí um um pouco aí de saque no limite do cartão lembrando que tem taxa é claro é as taxas eu vou deixar para o final do seu vídeo certo você pode fazer também caso você tenha é dinheiro em conta tá dinheiro em conta na conta de digital Copper Bank você também consegue fazer saques nos 24 horas lembrando também tem tem taxa é taxa de saque do dinheiro em conta ou no dinheiro em crédito a divisa que eu falei anteriormente também não vou entrar em detalhes você quer para você cadastrar o seu cartão de crédito no site da de crédito na vida e ter os benefícios da própria visa eles tem também que a aba de seguros para você contratar você pode visualizar essa aba aqui no site e no aplicativo tá aqui a partir de 790 por mês é você consegue cadastrar é contratar um seguro então você clicando aqui ó para você conhece os planos e tem que ó é seguros a partir de 790 por mês a sua tranquilidade nunca custou tão pouco aproveite seu tempo com quem você ama com a certeza de de estar em boas mãos você vai descendo no site aqui e conhece seguros aqui ó seguro para você e sua família tem que os benefícios eu vou entrar em detalhe para o vídeo não ficar muito longo tem que a segurança para o celular tá proteção residencial tem que também segurança para o seu automóvel tá segura automóveis seguro segurança para o seu dinheiro seguro do seu dinheiro a não vou como eu falei não vou detalhar cada cada seguro desse que não e tranquilidade é que cabe no seu bolso seguro familiar aqui incluso o plano funeral também nesse útil nesse último é segura que que é o caso do seguro familiar aplicativo dessa conta está disponível para Android iPhone como vocês podem visualizar aqui também caso queira baixar diretamente no site só apontar apontar a câmera do seu telefone celular para esse qr-code aqui mas eu vou deixar como eu falei no início do vídeo os links no primeiro comentário e na descrição do vídeo que tanto do site como do aplicativo para Android e iPhone para você mas você tem interesse nessa conta em relação ao atendimento deles além do chat diretamente no aplicativo você consegue por telefone e-mail e via WhatsApp caso você prefira prefira alguma dessas dessas opções aqui e também tem os horários aqui de atendimento que é de segunda a sábado de 7 da manhã às 22 e 30 da noite e domingos e feriados eles atendem também de 8 da manhã às 20 da noite para finalizar o vídeo é as taxas e tarifas deles são as seguintes aqui ó tarifa de anuidade que essa conta no caso que é no cartão de crédito né esse cartão deles eles cobram que anuidade de 12 de 13 e 90 tarifa de saque no limite de crédito ou seja no limite que eles liberam no cartão de crédito para você ter uma taxa de 698 por cada cada saque essa função tarifa de remissão da segunda via de cartão 1890 ou seja seu cartão quebrou foi furtado teve alguma coisa perdeu o cartão você vai pagar a tarifa de 18 e 90 para emitir uma segunda via de cartão lembrando que a primeira via gratuita eles não cobram somente a partir da segunda via aqui tarifa de emissão de cartões adicionais ou seja tem aqui o limite de cinco cartões adicionais você quer pedir um cartão para sua esposa para o seu marido seu filho sua tia sua avó não importa cada cartão adicional vai custar 23 e 90 com limite de cinco cartões adicionais é tarifa de avaliação emergencial de crédito 1490 que tarifa que é essa aqui para quem não entende e não sai e não sabe dessa tarifa por exemplo você tem um limite de mil reais no cartão seja qual o limite for você vai comprar um telefone celular de 1.200 então você não tem limite né para comprar esse carro esse celular então você vai ligar lá no atendimento deles falar eu tô comprando um celular tal aqui eu preciso de um limite adicional de 200 reais para pois o telefone curta no curso custa 1.200 aqui meu meu limite é mil reais então eles na hora lá vão avaliar é essa essa função essa 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 disponibilidade na no caso de liberar esse limite para você ou não caso seja liberado na próxima fatura você vai pagar 1490 a mais por por esse limite emergencial lembrando esse que esse limite de 200 reais o seu cartão não vai não vai a partir daquele momento ter 1.200 de limite não com esses 200 a mais vai ser liberado apenas para essa compra só após feita essa compra aí seu cartão vai continuar com limite de mil reais tá e você essa taxa que você paga apenas uma vez caso você precisa futuramente de mais um limite adicional você vai pagar para comprar esses 1490 aqui novamente e lembrando que é por por avaliação nem sempre eles vão aprovar o limite adicional para você não por exemplo você tem mil reais tá um outro exemplo aqui você quer comprar um produto de dois mil reais claro que eles não vão aprovar mil reais do dobro de limite para você não tá isso depende do que você for comprar e depende também do valor e para finalizar o vídeo aqui em definitivo que o aplicativo é esse que aparece na tela para vocês estão mostrando o computador aqui mas eu vou deixar o link na no primeiro comentário fixado deles caso você tenha interesse tá então é isso espero que tenham gostado do vídeo você quer uma nova conta digital hein e um abraço fiquem com Deus e fui não esqueça também de assistir outros vídeos que vão estar de recomendação aqui no card final caso você tem interesse também tem outras contas digitais aí é isso